Aqui quem tá falando é o Dudu, né? Então nós estamos aqui pra mais um vídeo, dessa vez pra tá falando do Windows XP Um Windows bem das antigas, já é o sucessor do Windows 98 ou Windows 2000 É, ele é o sucessor do Windows 2000 Muita gente ficou nele quando deu aquele problemão do Vista e depois foi lançado o 7 Você já sabe o que acontece daí pra frente, né? Aí tem o Windows 8 que deu também muito problema E depois veio o Windows 10 e agora tá vindo o Windows 11 que também parece que vai dar muito problema Mas, tudo bem, hoje a gente vai ver um PC das antigas bem pior em questão de memória aqui Do que aquele outro PC que a gente tava vendo há muito tempo atrás Por quê? A gente tem um PC antigo aqui que não dá pra tá fazendo upgrade E a gente tá querendo vender, né? Que é um PCzinho que eu montei aqui e botei o Windows XP A gente montou esse PC, botou o Windows XP Eu configurei ele todinho, configurei desde um browser, né? Pra tá acessando a internet Coloquei também um joguinho, o Doom, né? O Doom 1996, não é o Doom mais novo E roda tanto no Windows 95, tanto nele E basicamente eu instalei o Windows XP Professional e coloquei uma chave, né? Se você se perguntar de onde que veio essa chave, eu não faço a mínima ideia Mas, de qualquer jeito, eu instalei e tá funcionando o Windows XP em 2021 Vale a pena? Isso é o que nós vamos conferir no vídeo de hoje Então, bora lá! Já aqui, galera, o nosso poderoso Windows XP Professional, né? Olha só, menino! Tá ligado no cabo VGA, então ele tem meio que uma trepitação aqui de imagem Tá bem bacana por ser mesmo aí um Windows bem mais antigo Eu instalei, como eu disse, o navegador da web Tem o CPU-Z aqui A lixeira E o Doom 2 e o Doom 1 Só não instalei ainda um gravador de tela Por isso que eu tô gravando aqui no meu smartphone E daí eu tô usando o kit da Microsoft, né? O mouse e o teclado E eu tô tendo que usar essa porcaria desse mouse aqui, né? Por que... Por que você me pergunta? É porque aqui na frente nós só temos uma USB funcional Que no caso é essa E agora chegando aqui atrás, ó Não dá pra ver, mas só tem uma USB que funciona Uma não, duas no caso, né? A placa-mãe só tem duas USB Porque antigamente tinha aquelas entradas O meu não tem, né? O meu é só USB Ele tinha umas entradas de mouse Tinha umas entradas de mouse mais antigas Que viriam naquele buraquinho ali No caso seria uma entrada parecida com essa daqui E também porque naquela época não era comum Tem muitas USB no computador E também porque o gabinete que veio específico É... Essa placa-mãe que tá aqui dentro Ele tinha bastante USB, mas só na parte da frente Não na parte de trás No caso ele tinha umas três, pelo menos E todas elas funcionavam Já no meu caso, como aquele gabinete ali é muito estranho Eu não sei o porquê só uma USB frontal funciona E aqui nós temos o sistema totalmente funcional Desde painel de controle Conexões com rede Wi-Fi Que eu instalei o driver Então ele funciona perfeitamente Ele até te pede pra estar instalando o driver O Windows 7 não fala isso Ele só deixa aí no ar pra você resolver sozinho Basicamente o Windows XP se preocupava mais um pouquinho com o dono dele, né? Mas aqui nós temos uma configuração, é bem mais estranho, né? Tem aparência e temas aqui E como dá pra ver se eu vim aqui em display, ó Em settings A resolução dele tá 1024x768 Que é uma resolução bem mais fraquinha, né? Pra quem não sabe se o Windows é aquele de 32 bits Tinha também o Windows Professional de 64 bits Mas eu optei por não estar instalando Porque vocês vão ver a hora que eu abrir o CPU-Z aqui Que máquina que é isso daqui Nós temos aqui um Celeron 440 Com 2 GHz de clock E 1 barra 1 Com 65 cronômetros Agora você se pergunta Por que que tá com o Windows XP, né? Agora faz o total sentido Se eu tivesse botado ele no Windows mais novo No Windows 10 já estaria perdido, né? Ele não saberia o que fazer Já no Windows XP ele se dá muito bem O sistema tá funcionando bem fluido E a gente tem 1 GB DDR2 De 600 MHz Então, no caso aqui tá 300 Mas eu acredito que deve ser uns 600 ou até mais O computador tá fraquejando no Windows XP Imagina no 7 ou num 10 da vida, né? Olha só o quanto de RAM que ele tá usando 113 MB de RAM É bem pouca Dá pra se divertir bastante com esse PC Eu acredito, né? Mas agora você que tem o seu PC antigo lá E tá com o Windows XP Eu acredito que não seria uma boa ideia Você tá passando ele pro Windows 7 ou 10 Por quê? Porque se ele tá no XP Tem algum motivo E esse daqui tem um motivo bem específico Que é porque o processador dele é muito 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 Fraco E a gente não conseguiria tá botando outro sistema operacional Agora se você quer Investir Sei lá Botar um Core 2 Duo E botar 4 GB de RAM GDR2 Aí já Faz mais sentido Você tá colocando ele no Windows 7 Porque o Windows 10 nem pensa Porque a gente vai ter problemas com HD Vai ter problemas com várias coisas E esse daqui é um PCzinho Que você usaria pra tá rodando o seu joguinho básico, né? Tipo Doom Beleza, aqui nós temos o Doom, né? Você usa as setinhas do mouse pra se movimentar aqui É bem estranho Mas sim, funciona perfeitamente Eu não vou... Ninguém aqui não Vocês sabem O YouTube vai começar a fazer aquele processo lindo Nosso vídeo vai ser desmonetizado, né? Ou seja, eu não vou fazer nada com aqueles caras ali Não vou entrar muito aprofundado no Doom, né? Mas sim Ele roda Doom Roda diversos joguinhos aí da época Sem falar que a gente também tem como instalar programas Até um navegadorzinho chamado MyPail Eu não sei como é que se pronuncia O nome desse navegador Mas se você quiser tá baixando ele É só digitar lá no Google No caso, em outro dispositivo E tá baixando ele Pra você deixar ele em Português do Brasil É bem mais complicado Tem tutorial aí no YouTube também Ensinando como tá baixando ele E agora a gente pesquisa aqui No caso, um belo canal no YouTube Vamos entrar primeiro no YouTube Como dá pra ver Ele tá rodando internet É incrível Você vê um XP rodando internet Os botões aqui estão funcionando perfeitamente, ó E aqui vocês vão ver uma coisa bem diferente É... O Windows vai começar a dar umas bugadas Porque ele tá se estressando demais Se no caso fosse um processador mais forte E tivesse mais memória RAM Ele funcionaria maravilhosamente Por quê? Porque ele é fraco Ele tem 1 barra 1 Então ele tem 2 cores no total A gente tem hoje em dia Pra rodar um Windows 10 No mínimo aí 2 cores 2 núcleos E um SSD No mínimo do mínimo Com 2 GB de RAM, né? Que seja pelo menos o DDR3 Pra ser bom mesmo, né? Agora a gente pesquisa aqui Dodotec Note que tá bem devagar Beleza, eu já cliquei no nosso canal Mas tá demorando um pouquinho, né? Como dá pra ver A barra dele aqui tá subindo Tá aí, ó Nosso canal Ele não vai sair áudio Porque eu não conectei nenhuma caixa de som a ele Ainda não fiz os testes direitinho Mas como dá pra ver, ó Ele roda, sim, o vídeo Bem largado A 144p, né? Mas tá ali, ó Tá aqui o nosso canal Aproveitando que nós chegamos na página do canal Aqui, ó Se inscreve aí Dá uma moral pra gente Porque a gente tá precisando Olha aí, ó 1190 inscritos Então se inscreve aí E daí a pouco nós estamos batendo 1200 inscritos Quem sabe daí um tempinho A gente não faz o especial, né? Do técnico E é muito incrível Porque eu nunca usei o Windows XP E o bom do Windows XP, galera Em comparação com os outros sistemas operacionais mais leves da Microsoft É que esse daqui Você não precisa configurar parte por parte Em questão de partição de HD E essas coisas no MS-DOS Esse daqui é só você chapar ali no computador Botar, dar uma bela configurada Apagar algumas coisas É claro, você tem que saber de inglês Pra estar instalando isso Mas é claro Se a sua máquina tá lenta no Windows 10 E você quer um negócio mais rápido Não vai achar que você vai botar o Windows XP E você vai estar seguro, né? É claro Hoje em dia seria muito interessante Se você pegasse aquele PCC antigo Pra fazer um upgrade E botar o 7, né? Que já é um pouquinho mais seguro Mas agora Se você ficar usando o Windows XP Não é nada seguro Porque Porque o sistema operacional já tem muito tempo Então seria bom você botar um antivírus nele Que no caso O próprio XP já pede Pra você estar procurando um antivírus E aí Você vê que ele pede aqui Virus protection Not found O Windows não achou Um software de antivírus nesse computador Um antivírus Ajuda a estar protegendo o seu computador Então ele pede Pra você estar indo lá E baixar um antivírus Ele não é muito bom sozinho Sem nada, né? O Windows 10 ele consegue ficar sozinho Só com o Defender dele O Defender desse daqui Não existe na realidade Ele não tem o Windows Defender Ele tem o Firewall Simplesmente isso A proteção de vírus dele É basicamente horrível hoje em dia Porque esse sistema é bem antigo É lá de 2007 Se eu não me engano Eu acho que a última atualização dele Foi dentro de 2007 ou 2008 Se eu não me engano Então já tem muito tempo Que ele está aí no mercado E pode ser um perigo Você estar usando ele Sem um antivírus, né? Então se você tem o Windows XP E está assistindo esse vídeo Do Windows XP Parabéns Você é um guerreiro Mas se você está sem antivírus Coloque um aí É perigoso você andar sem antivírus O próprio sistema te pede Pra botar isso É perigoso, nego, treme nas bases Provedores de software de antivírus Do consumidor Windows Ele vai levar pra você Pra essa parte Mas galera É sim viável Estar usando o Windows XP Em 2021 Já tendo quase o Windows 11 Sendo lançado Galera É sim viável Porque tem muitas empresas Vocês não fazem ideia Como o Banco do Brasil Essas coisas Eles usam o Windows XP Pra estar colocando nas máquinas lá Por exemplo O sistema operacional lá Daquelas máquinas Do banco eletrônico Ele pode sim ser baseado Ou no Windows 95 No Windows 98 Ou no Windows XP Ele pode sim ser baseado Nessas versões bem antigas do Windows Porque você está Fazendo essa atualização De Windows Está mudando toda a arquitetura O software lá das máquinas É bem caro Então eles usam isso daqui E nesse caso Pra gente estar fazendo um upgrade Aqui pra qualquer outro Windows Nesta máquina aqui Que tem um leitor de DVD também Que não funciona Olha que legal Fazendo um jabado LG Tem um leitor de disquete até Olha só Aqui isso não está ligado Mas eu acredito que até funciona Então quer dizer Pra gente fazer Esse computador funcionar Num outro Windows Como seria o caso De muita gente Que está com o Windows XP Teria que estar fazendo um upgrade Que seria muito inviável Pra uma pessoa Que está querendo só Acessar a internet Fazer o básico nele Talvez nem isso Talvez você está querendo Só usar o pacote Office aqui Ou vir aqui E simplesmente Fazer um documento de texto Sei lá Usar ele pra escrever Pra fazer trabalho de escola Acho que isso Também seria viável No caso de você Você está fazendo isso No Windows XP O único problema dele É que se você está querendo Usar ele Num computador Que tem suporte Pro Windows 10 E está funcionando bem No Windows 10 Já não é fiável Esse Windows aqui É só no último caso Da pessoa Não está conseguindo Usar Windows nenhum Além desse Se esse daqui Ficar bom Pra você fazer As suas tarefas diárias Então quer dizer Que você precisa dele Mas galera Esse daqui Foi o vídeo Basicamente De uma review Do Windows XP Em 2021 Ele está funcionando Perfeitamente O computador Ficou outro Já que no Windows 7 Ele estava Muito lerdo mesmo Então se você tem Um computador Que está no Windows 7 E ele está Uma lesma Se você quiser Pode tentar a sorte Aí no Windows XP Você consegue Encontrar a ISO Dele tanto na Microsoft E tanto em qualquer lugar Da internet Depende do que você Quiser fazer E a Key Também A mesma coisa Então galera Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Se você tem um PC Que roda o Windows 10 Perfeitamente Ou qualquer outro Windows Que não seja esse Ele roda perfeitamente Tipo o Windows 7 Assim Você não precisa Sair do seu Windows No caso de você Quiser Ter uma nostalgia Lembrar dele Aí você já pode Estar usando Um emulador De Windows Que no caso É a VirtualBox Da Horacile Ou você usa O emulador Do Windows mesmo Que só tem O Windows Pro Já avisando Mas esse daqui Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Tchau Tchau